Fala rapaziada, beleza véi? Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mano Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês aqui, mano, a maior cagada que o Free Fire já fez no jogo, mano, na moral Primeiramente, rapaziada, acabou de atualizar o jogo, véi, tem bastante novidade aqui Vamos ver, faz quanto tempo que acabou de abrir o servidor, faz uma hora, mano, que abriu o servidor aqui E eu tava testando, mano, cês tão ligado que eu sou bugador safado, né, mano? Eu sou bugador safado e tal, mano Então, pessoal, esse vídeo aqui vai ser rapidão, beleza? Estou mostrando uma coisa aqui, mano, que é simplesmente a maior cagada, que é a maior burrada, né, mano A maior cagada, burrada aí que a Karina fez aqui Pra fazer o que, mano? Pra tentar tirar o bugador do jogo, mano É, só tentar, mano, porque eles não conseguiram, não O bugador ainda tá, só pra vocês terem uma noção, velho Então tá, rapaziada, eu vou explicar mais ou menos pra vocês aqui, mano Pode ser um vídeo rápido aqui, só pra tentar explicar pra vocês mesmo o que tá acontecendo Entrei até numa conta bot aqui pra tentar mostrar pra vocês mais facilmente aqui, né Porque se eu entrar na minha conta é um pouquinho mais chato de tentar fazer o bugador dos caras Eu posso acabar morrendo à toa lá Então, beleza Pra quem não tá entendendo nada, mano Agora, se você tiver agachado, rapaziada Nessa atualização que chegou agora Se você tiver agachado e se você levantar Você não pode dar capa durante 0,85 segundos Mesmo se você acertar na cabeça do cara O capa não vai contar, mano Então, velho Você tem essa mania agora, velho De, tipo, tá andando assim normal, tá ligado Vai lá, pegou a arminha, agachou pra pegar a arma, velho Você já desiste de fazer isso, mano Por causa que Não tá mais funcionando, tá ligado Não tá mais funcionando o capa Tipo Você tá assim, ó Igual eu tenho essa mania, mano, tá ligado Eu vou andar assim, do nada Eu gosto de fazer isso aqui, ó Vou lá, agacho pra poder pegar a arma Pegar a bala Seja o que for que tá no chão, tá ligado Meio que pra o personagem não ficar correndo bastante, tá ligado Não ficar andando Ou não dar mais facilidade pros caras me acertarem, né Eu acabo agachando assim, ó Pra tentar pegar os itens Pra poder ficar rudeando aqui também, tá ligado Pra não ficar só parando igual o botzinho Tipo assim, ó, quer ver Eu acho que é isso que o Free Fire quer, mano Eu acho que eles querem que o jogo fique mais fácil, mano Fica tipo assim, ó, tá ligado Igual o botzinho, tentando lutear os itens Sempre faz assim, ó Eu vou lá, agacho e tento pegar o item Isso, cara, eu sei que tem essa maninha também, pessoal Não vai mais, tipo Já tira essa maninha de você Não faz mais, tá ligado Porque Você vai tá em desvantagem se você fazer isso Deixa eu achar um carinha aqui, mano Pra testar, só Não, na verdade testar não Pra mostrar pra vocês, ó Que se, tipo Tem outro também, rapaziada Se vocês tão Por exemplo Vocês tão se escondendo de um cara Ó, o botzinho Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Eu vou agachar E eu vou levantar Vamos ver se eu consigo dar capa nele, ó Ó, vocês viram, mano Que Foi certamente Foi certinho na cabeça do cara Mas não contou o capa, mano É isso que eu tô falando, velho Agora, se você tiver agachado E fazer assim, ó Não vai mais pegar o capa, rapaziada Só depois de 0,85 segundos, mano Eles fizeram isso pra tentar tirar o bugadão, mano Mas o bugadão ainda tá Só que tá com esse defeito aí, tá ligado Eles meio que colocaram defeito no No jogo E Tirou o bugadão, tá ligado Tentaram tirar o bugadão Mas tiraram o bugadão do jeito errado Eles cagaram no jogo, mas Pelo menos o bugadão saiu, né, mano Mas Todo jeito, velho Na moral Eles tem que tirar isso, velho Porque acho que tá Muito Estranho, mano Você não pode mais agachar, rapaziada Free Fire Você não agacha mais, mano Botãozinho de agachar Você já tira do seu jogo aí, mano Porque Não adianta mais nada Tá ligado É claro Não sei se você tá escondido e tal Que esse cara vos sopaça Mas, mano Não compensa mais ficar agachado no jogo Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui Que o bugadão ainda funciona, mano Deixa eu ver se eu Se eu não morro aqui pra esses caras, velho Cadê? Tem um botzinho aqui que tô ligado Olha lá, ó Mostrar que o bugadão ainda funciona Deixa eu Mirar na cabeça do cara, mano Olha lá, ó Viu? O bugadão ainda funciona, mano Mas, é Você tem que esperar 0,85 segundos Pra poder dar o capa no cara Porque se você Tentar acertar antes, mano Olha lá, ó Se você tentar acertar antes Na cabeça do cara Antes desses 0,85 segundos O Tipo O tiro que você dá na cabeça do cara Vai contar como se fosse no peitão Olha lá O bugadão de novo Tentando fazer Se esse botzinho ajudar, mano Para, bote de agachar Olha lá, ó Viu? O bugadão ainda funciona, mano Mas você tem que esperar 0,85 segundos Ou seja, já Tirado Praticamente não existe mais do jogo Por causa que não tem como você esperar tudo isso, né, mano Pra tentar acertar alguém Por causa que o cara vai se movimentar Vai te matar, né Os bot ainda dá Porque o bot é burro, né, mano Mas mesmo assim, mano Agora, velho Não tem o que se fazer mais, tá ligado? Você se esconder agachado assim Não compensa mais Eu tô dentro da dungeon aqui Deixa eu sair daqui, mano Ou seja, velho É... Garena estragou o jogo, mano Tentar tirar alguma coisa Acabou estragando o jogo, ó Deixa eu chegar bem perto desse cara aqui, mano Pra vocês verem bem certinho, ó Não tá mais pegando capa Quando você agacha, velho Ó, não pega nem ferrando, mano O capa, mano Cargaram no jogo, doido Para aí, bot Bot... Mano, esse bot é muito zoado, velho Na moral Tô não vendo que eu vou morrer em ba... É... Morrer pra dungeon Eita, pega, velho Falei que eu morrer pra... Morrer pra dungeon, rapaziada Mas aí, rapaziada Esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês Que não era um vídeo tão... Tão longo, mano Era só pra mostrar mesmo aqui o... Você não pode mais agachar no Free Fire, mano Se você agachar no Free Fire Você só pode dar capa depois de 0,85 segundos Ou seja, não fica mais agachado Não compensa mais ficar agachado de jeito nenhum, mano Tentaram tirar bugadão Mas acabaram estragando o jogo, mano É isso aí, rapaziada O vídeo é rapidão aqui pra vocês, beleza? Já deixa o like aí Se inscreve no canal, beleza? Deixa o likezinho, rapaziada Pra dar aquela fortalecida aí Agora que eu comecei com um canalzinho novo de vídeo aí, beleza? Então é isso aí, rapaziada Até mais Falows Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho